Agora vamos ao nosso giro de notícias. Olá pessoal, o Juizado Volante Ambiental e VAR especializada de meio ambiente de Cuiabá estão cadastrando entidades com interesse em receber recursos oriundos de prestação pecuniária. Para isso é preciso apresentar um projeto. E o cadastro deve ser feito até o dia 24 de junho na Secretaria do Juvan, na capital. O horário de atendimento vai de meio-dia às sete da noite. Outras informações pelo telefone que aparece no vídeo. E para quem vai fazer processo seletivo para conciliador em Juscemeira, a data da prova já foi definida, nove de junho. Local, horário e outras informações, como as inscrições aprovadas, você pode conferir no edital que já está disponível em nosso portal de notícias. E para encerrar, a comarca de Cuniza está selecionando estagiários de nível médio e superior para a formação de cadastro de reserva. A inscrição, que é de graça, deve ser feita de 14 a 28 de junho somente pela internet, no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, na aba Serviços. Bom, eu fico por aqui. Até mais.